Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curvão. E nesse vídeo vai ser a primeira vez que eu vou levar a Caravan Turbo para o postinho. Cara, eu estou muito empolgado porque, mano, olha para esse carro. Esse carro é maravilhoso, teve muito trabalho para a gente poder desenvolver todo ele e ele acabou de sair da oficina. Está sujo, vou levar a lavar e eu vou mostrar para vocês a reação das pessoas. Porque todo mundo vê esse carro pelas telas, só que ao vivo é outra pegada. Fala aí, Fê. Nossa, o carro é maravilhoso. Fê, me vou mostrar aqui perto. A Caravan mais bonita do Brasil. Ela está muito suja, mano. E olha como... E já é linda. Olha o brilho desse carro, mano. É impressionante. Para quem não viu o carro, motorzão, sensão turbo, está funcionando. Logo mais a gente vai ligar para sair daqui. Injetado. Colocamos as bobinas individuais. Mano, o carro está sensacional. E aí, Marcelo? E aí, pessoal? Boa noite. Gostou? É fantástico. Muito bonito. Muito bonito. Está participando já do sorteio? Vou participar. Vai participar. Vou participar que essa caravana vai ser minha. O Marcelo, ele está entrando no meio agora. Que carro você tem, Marcelo? Eu tenho um Prius. Um Prius. É híbrido, não é? É híbrido. É um pouco diferente. Essa aqui é híbrida também, sabia? Ah, é? Ela queima etanol e borracha. Bora ligar ela e partir para o postinho. Olha, eu vou ligar. Falta fazer a tapeçaria ainda. Que prova? Vou lá. Ah, meu. Ah, isso aqui é muito louco, mano Olha, de quarta EFD, como é que tá? Tranquila E? , não importa E? , não importa Vamos lá. Bem, eu vim lavar o carro, né, como eu falei pra vocês, passei pra abastecer primeiro, o que que é? Gostou? Bom, vocês não sabem o que é o seu, velho. Acabou o combustível naquela rotatória ali atrás. Oh, valeu, mano. É monstro, meu. Obrigado. Aí, pai, você sempre gosta do Paranauê aí, ó. Olha o tamanho do motor. O motor é grande, né, meu? Aí, eu troquei a tampinha. Deservar todo o radiador. Isso daí tem uma trava, não é pra vazar nada ali. E vamos testando. Tá lavando hoje? Você que vai lavar? O menino lá? Demorou. Vou lavar. Hã? Acho que é de 30, né? Oh, eu aceito. Obrigado, meu irmão. Eu preciso encher o pneu também? Aonde que é? Aí, curveiros. Fizemos uma bela de uma pé na lavagem antes e agora a máquina tá entrando. Essa máquina não tem problema usar. Tem muita máquina que risca o carro, né? Essa daí é tudo microfibra. Então, estou tranquilo em relação a isso. Eu sou muito chato com isso, né? 9 horas da noite também, não vai ter ninguém pra lavar o carro. Não vai ter ninguém pra lavar o carro. E aí, câmera não deve ter ninguém pra lavar. Se inscreva no canal. 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 Põe a mão ali na boa óbvia Aspirada Mano, olha o que vem de vento aqui ó Não dá pra mostrar direito Olha os pelos do braço Assopra demais É muito louco Caralho Gostei do ralhador O ralhador é monstrão A gente colocou mais uma vento aqui na frente Viu? É louco, caralho Agora zerou o PO de E Vecimento Agora zerou É o fino É o fino do fino Ô Quinta, dá essa acelerada que eu dei ali Vai lá Subou mesmo do braço Gabriel Não, ainda não não Vai queimar a mão É Ainda não Ó Assim ó É muito rápido né Bem parece o turbo Parece aspirado né Só uma encostadinha Bota o presente É muito louco Ela tinha esse ronco Tinha esse ronco? Não, não tinha Embaralhando Lá de cima Aranha acelera Só fica Vamo? Bora Bora Véio o rachador chegou Você ouviu lá da sua casa? E aí Como tá? Chique Beleza? Pura Chique Você já tinha visto esse carro? Pessoalmente? Então Ele não tava lá no Na confraternização? Na compra do ano passado Que você tava montando né? Tava Exatamente Mudou ou não? Mudou pra caramba né Olha lá na frente Agora tem um computadorzinho no porta luva Cara mudou muito Daora né Eu tenho cinco marchas agora Caralho Fizemos tudo Fizemos tudo Tudo mais um pouco Sandrão Que top Cara Como é que é? De foder De foder Como é que é? Puta Puta aquela jojota Ai ai Nossa cara ficou demais Ficou né? Engata as marchas ali Vê como é que é o engate Silverado? É Câmbio O da Câmbio de S10 2002 Da S10 Diesel Puta Que tesão Caralho Não sei Ele é O mesmo câmbio usado nos Stock Car Não quebra Não quebra Não quebra A engrenagem A primeira marcha Ela é O dobro De tamanho Não quebra Isso aqui não quebra Cara É o dobro do tamanho nos 260F Nossa Que tesão Olha que embreagem leve Oh cara Nossa Meu caralho Olha a câmbio de S10 cara Que top mesmo Daora né? Quer ligar ela? Já afinou tudo? Não Ainda estamos afinando Mas está Dá para rodar Tem que deixar um pouquinho? Está desengatada? Aqui né? Agora vai? Vamos lá Alta 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 É muita coisa, meu. É no etanol? Etanol. 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 É no etanol. Nossa, que maluco. Toque. Não. É a peça? Carlos, você tá aqui? Viu? Que é isso, seus malucos? É, é, é um... A... E aí, Curveiro? Salve, Curveiro. É um AP 2 a mais. AP em linha, filho. AP em linha. Olha isso. E aí, Carlão? Viu? Monstro. Mais legal que o polo? Muito! Turbina de up, né? Turbina de up. É, turbina stage 3. Stage 3. Super stage 3. Super stage 3. Super stage 3. Você acredita que nesse carro ficou pequenininha? Ficou pequena? Ficou pequeniníssima. Você viu acelerando aqui o carro frio, engordando. O Sandro, você viu acelerando? A turbina já quer vim já. É, tá, 60 graus. Olha isso. Olha isso. Olha isso, irmão. Ah, vários. 150 cavalos 150 150 cavalos 150 cavalos eu não sei ainda não passamos no Dino brincar com o Porsche? tá ou passar esse também? então é isso Curveiros, curtir esse vídeo se inscreve no canal Curvão deixa seu like pra você acompanhar todos os vídeos de carros preparados e manda também uma sugestão de conteúdo que a gente poderia gravar pra Caravan que poderá ser sua, está seu link aí na descrição pra você poder participar do sorteio da Caravan Turbo que será esse mês agora em agosto boa sorte a todos e tamo junto Curveiros e aí e aí e aí e aí